Bom dia, boa tarde! Boa tarde, boa noite, gente! Bem-vindo a mais um videozinho. Casal Willi e Rosângela. Gente, hoje eu tô aqui na... Olha aqui. Quantidade de roupa. No vídeo anterior tem roupa e esse daqui é de hoje. Tudo isso aqui é de hoje. De ontem já secou e agora já lavou essa aqui de hoje. E a máquina tá aqui, ó. Olha lá. A máquina tá trabalhando aqui de novo, gente. Hoje, gente, hoje vai ser aquele macarrãozinho. Ó, suculenta. Aqui não tá aqui fazendo, não. De novo, ó. Só que aqui, ó. Olha lá. E... Olha. Olha que beleza. Ó. Olha o tamanho da frigideira. Essa frigideira é monstro. Macarrãozinho. Ovo e linguiçinha, gente. Mas tá assim, da hora. Vou até mostrar de novo. Mas tá num cheirinho bom demais. Hoje, sabe onde que a gente vai dar uma mexidinha? Hoje, não vai ser nem aqui na cozinha, não, né? E eu sou sua assistente. Ali já tá ali, sentadinho. Sabe onde que a gente vai mexer? Hoje, escureceu. Banheiro, gente. Por quê? O que acontece? Tá vendo? Igualzinho. Igualzinho. Deixa eu ver esse aqui, ó. Peraí. Deixa eu virando aqui. Igualzinho aquele ali. Esse daqui, gente, o que acontece? Ele... Estragou. Esquenta. Mas só que fica só num... Fica só num... No verão. Na verdade, fica só no quente. Esquentar-se agora com esse calor. Graças a Deus, a chuvinha já deu aquela amenizada. Então, é... Tá muito quente a água. Então, ele não consegue colocar no morro nem nada. Então, eu vou trocar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou trocar. Ele colocou o outro igualzinho. Aí vai ser tão... Ah, gente, aqui é uma cortina. Tá vendo? O que fazia? Não tem boxe. Não coloquei ainda. Ao teto ali. Eu dei uma mudada no teto. Tá vendo essas beiradinhas ali? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Por quê? O teto aqui era de PVC. Já que esse forro de PVC foi ranquei. Emacei o teto. Troquei a luminária dele todo. Emacei tudo. Só que agora eu vou fazer o acabamento aqui ainda. É, os porros já mexendo. O fogo vai ser que eu vou trocar. Vai esperar um pouquinho. Mas o cortina de plástico tá ajudando demais. É demais. Então, tá aqui, ó. Chuveirinho que eu vou trocar. O teflonzinho tá aqui. E a chá de fenda. Tá bom. A gente tá... Tá por aqui. Tá aqui que eu tenho que tirar outra, né, gente? Eu vou ter que tirar outra aqui e trocar isso. Então, acompanha aí, gente. Lembrando, não esquece que vai ver no canal. Casal, o Willi e o Rosângel, gente. Deixa aquele likezinho. Compartilhe nossos vídeos. Se estiver gostando, gente, dá aquele joinha. Comenta aí também. Lembrando que todo... Lembrando, ó. Todos os dias tem vídeo. Todo dia. E vou deixar sempre aqui embaixo. Aquele linkzinho lá embaixo. Do vídeo anterior. Então, assim, de ontem vai estar aqui abaixo também. Lembrando também, gente. Eu vou deixar um outro link. Dois links eu vou deixar embaixo. Um de afiliada Magazine Luiza. Vai estar lá também. Se você clicar, quiser comprar. Tá lá meu nome, link afiliado. Tudo certinho. É mesmo que é da loja. Só que, porém, é uma afiliação. Né? Link afiliado. E vou deixar também de um outro canal também. Que chama By Zip Sports. Quem já conhece, já sabe lá que é só de ginástica mesmo. Da Rosângel, de alunos. Treinamento na rua. Corridas e tudo mais. Beleza? Então, daqui a pouco. Então, eu já vou trocar esse chuveiro aqui. Antes do almoço. Já está praticamente o macarrãozinho ali. Prontasso com as. Ó. De novo, hein? O macarrãozinho. Que é o meu jeito. Então, vamos lá. Eu vou trocar o chuveiro primeiro. Vamos lá. O macarrãozinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando aqui do lado Acho que é desse ou desse aqui Vou deixar mais dois vídeos anteriores É só acessar e assistir, beleza? Então, fui!